O que é que tá acontecendo? Eita, a Fabiana tá tentando abrir a porta e o Couto não deixa. Eita, como ela tá brava, viu? Fabiana! Oi, Fabiana! Como é? Couto e fechou a porta? Oxe, como assim? Eu não tenho chave, não tem chave. Ô, gente, olha ela. É! Ela tá louca. Pois é, eu não sei cadê a chave não, Couto! No que, ô, mish? Ei, entendeu? Ela tá louca. Abre, Fabi! É! Ó! Ô, Couto! Cadê a chave? Tu trancou a Fabi, rapaz! É que a porta tá agarrando. É só fazer a força. Ah, Fabi, é porque a porta tava emperrando. Tô abismada com minha pontualidade. Nove horas. Meu personal vai dizer, tá se sentindo bem? Gente do céu, melhor coisa, viu? Tem mudado de horário, ele tá treinando de manhã. Muito mais produtivo. Abre, pode abrir! Abre! Fabi! Vem, pode abrir! Oxe, meu Deus do céu! Ô, Couto! Eu quero fechar! Gente, eu vou me mijar. Ô, Couto! Vem abrir a porta! Ajeita nos cabelos. É porque quem tá fora não vê quem tá dentro. Ô, Couto! Ô, Couto! Se a bebê estiver chorando aí, o Couto vai devagar. Pois é, é bom que você dê logo uma surra nele pra ela prender. Ô, Couto! Vem aqui! Ela não sabe que ele tá aqui, não. Ó, que... Eita, ele vai abrir... Gente, que Fabiana engraçada. Fabi! Abra aqui, Couto! E pra eu entrar na varanda, rapaz! Demais! Demais! Eu tô tentando abrir! Meu Deus! Ave! Cadê? Tá agora? Eita, agora você vai ver o que é a mulher embucetada. Ô, Couto! Eita, eu vou pegar a porta aí! Eita! Tá achacada aqui? Por que que tu fechou a porta? Por que que tu fechou a porta? Tá aqui no banheiro, né? Tá no banheiro, não. Não tem vergonha, não. Tá cagando, não. Tá cagando. Tá cagando. Tá cagando. Tá cagando. Coisa feia. Falta de respeito, rapaz. Couto. Peraí, Bernardo. Você não faça mais isso. Não faça isso. Você tá proib... Eita, topo do caça. Vai lá, peça desculpa a ela. Pega no nariz dela. Eu estava no banheiro. Eita! Segura, bicha! Eita! No que deixa eu... Já foi lá, gente. Estou em mim, mamãe. Ele estava trecando a porta, Fabi. É, Fabi! Eu vou aqui, mas... Minha... Minha... Minha quando pega no nariz dela. Ela... Não deixa de brabeza. Brabeza? Muito brava essa mulher. Vai lá, Fabi! Tu não foi caminhar por quê? Porque ele estava fazendo frio. Aí, eu fiquei com pena da Tetê. A conversinha é essa, Fabiana. Todo dia tem uma desculpa. Não, mas amanhã eu vou... Todo dia eu nunca vi. Hoje é noite. O Contão vai ficar com ela. Isso é o que? Mingau? É, feijão. Feijão? Vim no cheque que ele vai passar mais tarde com medo desse. Não tem feijão. É, mano. Nossa, que já se viu. Não, mas tem coisa dentro dessa mochila dele. Ele já tirou daí de Determalife. Então, pode tirar o Viagra daí de Determalife. Não, não precisa não. Eita, como... Aqui não precisa não. Eita, como faz. Eita, como vestir que a omelete dela hoje. Olha aí, com sorriso e tudo. Ai, ai, ai. Mal sabe o açaí que eu vou tomar mais tarde. A frase mais certa que tem é quando a gente quer dar um jeito. E quando não quer, dar desculpas. A minha mentora me indicou um livro. E eu procurei em todas as livrarias de shopping, que é mais fácil, né? O acesso. Nenhuma tem. Ai, eu comecei a procurar no Google. Ai, achei numa livraria que é na Washington Soare. Do outro lado da cidade. Pois eu vim atrás, que eu tô tão ansiosa, louca, pra comprar esse livro e começar a ler, que você não tem noção. Pra variar, perdido no estacionamento. Ô meu Deus do céu, por que eu sou desse jeito, hein? O que é que essa mulher tanto assiste? Tá assistindo o que, Fabiana? Nada não. Hã? Nada. Ô, Fabiana, engraçada. Tu tá brava com o que? Com o que? Com o que tava me dizendo ali que tu tá embutada. Não, eu não tô chateada. O que foi essa chateação? Nada não. Diga, mulher. Nada, não tenho nada pra falar, não. O que foi, Fabiana? Tá fechada de novo? Tá dando que eu me dá uma canada dessa, né? Não, só pode. Eu preciso ir no banheiro e o Cotone fecha essa porta pra lá. Bora, Cotone, abre a porta, rapaz. Bora, Cotone, bora lá, o que eu tenho que fazer? O que é isso que ela tirou de dentro do bolso? É a touca. É a minha touca. Ela bota tudo dentro desse bolso dela. E ela pôs de pé no chum, porque o pé dela é grande, porque ela é descalça toda hora. Cotone, vem, se tu é homem, pra tu levar uma canada. Eita, vem, Cotone, ele é vaca nada. Ele corre. Ele corre, ele é o cão. Ele foi ele.